Para com isso, olha o demônio Que massa desgraça, olha aí é o outro da vida já Para, olha isso Dá pra matar isso não, mano Nem com gancho, velho, mata Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo Gente, tá filmando aí, tá voando a ave O outro lado fica com batalha, olha a ave Hora de filmar